Última hora direto do Golf Olímpico, ou Olímpico Golf, como alguns preferem, direto hoje do Dia do Meio Ambiente. Estamos aqui com o Léo, o Léo que é pré-candidato a prefeito lá em Miguel Pereira. Estamos hoje no Dia do Meio Ambiente. Qual é a mensagem que você tem aí para Miguel Pereira e o respeito ao meio ambiente naquela cidade que virou uma cidade turística? Primeiramente, boa noite. Agradecer a reportagem do Última Hora. Sempre presente em vários eventos. Essa parte, falar do meio ambiente, é falar da natureza. É muito importante que a natureza seja sempre à frente de tudo. Porque sem ela, a vida não tem. Hoje, nós temos que buscar o que está acontecendo em cada um dos eventos desses. Mostrar como se tornar melhor a nossa cidade do Rio de Janeiro e o interior do Rio de Janeiro. aonde nós vamos estar mais preparados e para mostrar o nosso conhecimento como se tornar uma cidade cada vez mais com um meio ambiente mais alavancado dentro do nosso conhecimento. Existem problemas em Miguel Pereira de enchente, como lá no Rio Grande do Sul, ou está longe de acontecer para ser uma cidade mais alta? Olha, o problema da natureza, a gente não sabe quando ela vem. O Sul, tu viu que foi um acidente muito forte, onde não foi a primeira vez, a segunda, e estava despreparado para o que aconteceu. Vamos tentar não acontecer na terceira. E Miguel Pereira, de vez em quando, enche, não igual o do Sul, mas traz muita barreira caindo na serra, muita parte alagada que fica em Miguel Pereira, aonde nós temos que buscar cada vez melhor para os cidadãos de Miguel Pereira, a querida população, não ter esse sofrimento que está tendo, que nós hoje não estamos preparados para se enviar uma água muito forte, a gente ter condição de conter essa água para algum outro lugar. Nós temos que criar essa parte de tirar essa água que fica empoçada dentro de Miguel Pereira. Então, deixo um recado final aí com o pré-candidato aos moradores de Miguel Pereira e de toda a região. É muito importante falar de toda a região e dizer que Miguel Pereira jamais vai ficar esquecida na minha mente, aonde eu vou sempre procurar atender cada vez mais e buscar sempre nesses eventos que eu estou frequentando o conhecimento de tornar Miguel Pereira sustentável em qualquer enchente, aonde nós vamos poder tirar as águas que ficam empoçadas e colocar em um lugar determinado que tem que ser. Muito obrigado. Esse é Léo, direto do Golfo Olímpico, Barra da Tijuca, Última Hora, notícia levada a sério.